Olha isso aqui, cara Olha Isso aqui quase não sai na imprensa nacional Esses foguetes aí são do Irã, gente Olha aí, o Irã atacou os Estados Unidos na Síria de novo Olha aí, olha Foguetes atingem base no leste da Síria Não há vítimas reportadas, olha aí Então, pessoal É complicado, né? É muito complicado isso daí Muito complicado mesmo Tem outra também Vocês querem ver o abismo? Se fosse anos atrás, pô, os Estados Unidos se atacaram Eles revidavam com tudo Isso não é a primeira vez que o Irã tá atacando, tá? Não é a primeira vez Não é a primeira vez Fez dois anos de aniversário da morte do Suleimani Antes de descer o cacete Agora tem outra Maurício Santos, obrigado pelos perchatos aí, tá, camarada? Um grande abraço pra você Tem outra aqui Vê como é que as coisas estão ficando complicadas Olha isso aqui, ó Olha aqui, ó Um terço dos navios da Nova Zelândia estão docados por falta de pessoal Um terço dos navios da Nova Zelândia está docado por falta de pessoal Eles não têm gente E não tem gente Não tem gente na Nova Zelândia Agora, presidente, ministra, lacrador, eles têm Eles têm aquela orelhuda lá, né? A orelhuda da Nova Zelândia Olha o resultado da administração da orelhuda aí Você já vira a orelhuda da Nova Zelândia? Olha aí Olha o resultado O resultado é isso Uma linha está encostando Tchau Tchau Obrigado.